O que é a torcida maior do nordestão? Sacode o P.B. e balança o castelão Dei de torcida, ódio organizada Se disser amor, teor das arquivancada A toca é a torcida maior do nordestão Sacode o P.B. e balança o castelão 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 Dei de torcida, ódio organizada Se disser amor, teor das arquivancada A toca é a torcida maior do nordestão Sacode o P.B. e balança o castelão Dei de torcida, ódio organizada Se disser amor, teor das arquivancada A toca é a torcida maior do nordestão Sacode o P.B. e balança o castelão 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 Sacode o P.B. e balança o castelão